A chave de Davi, e bem sabem os senhores que Davi foi o maior rei conquistador da história de Israel. Talvez o rei mais rico tenha sido Salomão, e eu não questiono isso. Porém o maior rei conquistador, aquele que mais venceu batalhas na história de Israel, foi Davi. E Jesus está dizendo, eu possuo a chave de Davi, eu estabeleço reinado e conquista sobre a minha igreja. E ele conclui dizendo, quando eu abro, ninguém fecha, e aquilo que eu fecho, ninguém abre. Ele está dizendo, eu reino e possuo autoridade sobre a minha igreja. Perceberam, senhores? Vocês frizeram a construção de raciocínio que eu fiz? Ele é santo. Como santo, não tem pecados, não tem erros, não tem falhas e não tem máculas. Ele é verdadeiro. E como verdadeiro, as suas palavras são dignas de aceitação. E não só verdadeiro, ele reina sobre a sua igreja. E exerce autoridade sobre ela. Agora, aquele que é santo, que é verdadeiro, que reina sobre a igreja, e que exerce autoridade, está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Perceberam, senhores? Isso parece vago. Passa batido na leitura de alguns. Quando a gente não conhece o contexto, isso não parece ter muito valor. Só que a igreja que está sendo o alvo desta carta, é a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, pastor, é uma igreja pequena. Situada em uma cidade pequena. As pessoas, quando passavam por aquela cidade, não davam muita importância, e eu preciso que você me ouça. Não davam muito valor. Não era uma cidade turística. Não era uma cidade atrativa. Era uma cidade pequena. Uma cidade interiorana. E dentro dela, havia uma igreja pequena. Não era uma igreja grande. Não era uma igreja rica. Não chamava muito a atenção. Mas Jesus está dizendo, a esta igreja, que não tem muito glamour, que não chama muito a atenção, que está situada em uma cidade pequena, Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Perceberam, senhores? Aquilo que é pequeno, aquilo que parece não ter muita atenção, aquilo que parece não ter muito glamour, aquilo que não parece ser importante para os homens, Aquele que reina, que exerce autoridade, que é santo, está dizendo, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu presto atenção, analiso cada detalhe, e diante dos meus olhos, nada passa desapercebido. Perceberam? Estamos em um culto de missão. Estamos seguindo a temática do culto. Jesus, não sou eu, está dizendo a sua igreja, eu conheço as suas obras. Aquilo que perante os homens parece passar desapercebido, eu conheço. Aquilo que para você que faz, parece que ninguém está notando, ninguém está aplaudindo, ninguém está dizendo parabéns, aquele que reina está dizendo, eu conheço. Aquilo que o inimigo está dizendo na sua mente, que não tem valor, que é pequeno dentro da casa de Deus, o Cristo que está no céu está dizendo, eu conheço. E quando Jesus olha para a sua igreja, e diz, eu conheço as tuas obras, isso é uma faca de dois gumes, porque ele conhece aquilo que é feito, e aquilo que deixa de ser feito. Jesus está dizendo para a sua igreja, eu conheço nas minúcias de detalhes, as obras que vocês praticam. E eu abro um parêntese para dizer, senhores, que não existe diferença entre obras e obras. no olhar do homem existe pela Bíblia. Não. Não existem diferenças entre obras e obras. E talvez você esteja me perguntando, eu só acredito se você me mostrar na Bíblia. E eu te parabenizo por isso. Porque Paulo parabenizou os crentes de Bereia, porque tudo que era falado, era conferido na palavra de Deus. Então se você questionou, como é que ele está dizendo? Que não existem diferenças entre obras e obras. Eu te provo na Bíblia, que para Deus não existe diferença. Capítulo 25, do Evangelho escrito por Mateus. Jesus profere uma das parábolas mais conhecidas, citadas e pregadas de toda a Bíblia Sagrada. a parábola dos talentos. E eu tenho certeza que todos já ouviram esta parábola, pelo menos uma vez na vida. Só que eu quero fazer você pensar em um fato que talvez você não observou. Porque o que Jesus está dizendo é que um Senhor chama os seus servos. E os servos são três. E a cada um dos servos, Ele entrega talentos, peso, numa linguagem mais popular, dinheiro, poder aquisitivo. E segundo os historiadores, esse Senhor está representando um bancário da época. Então Ele está entregando na mão dos servos, talentos. Só que percebam que Ele está entregando na mão de um, cinco. Na mão de outro, três. E na mão de outro, um. Senhores, isso é óbvio. É lógico que se um recebe cinco, outro recebe três, e outro recebe um, um recebeu mais do que o outro. É ou não é? É lógico. Só que percebam que o Senhor sai. E Ele não entrega o talento na mão de cada um para que enterrem. Ele está dizendo, eu estou te entregando para que você administre e faça crescer aquilo que eu te entreguei. Quando o Senhor volta, Ele chama primeiro aquele que possui cinco. E diz a este, eu estou parafraseando, o que é que você fez com aquilo que eu te dei? O que é que você fez com aquilo que eu te entreguei? O servo olha para o Senhor e diz, Senhor, eu te conheço. E eu bem sei que tu não entregastes talento na minha mão para que eu possa enterrar, mas para que eu venha administrar e produzir crescimento para aquilo que é teu. Então eu peguei aquilo que tu me deste, grandiei mais cinco e estou te devolvendo dez o dobro daquilo que o Senhor me entregou. Perceba o que o Senhor diz para este servo. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo que já está preparado para ti. Ele olha para o de três e faz a mesma pergunta. O que é que você fez com aquilo que eu te entreguei? O de três olha para ele e dá a mesma resposta. Senhor, eu bem sei que tu não me destes talento para enterrar, mas tu me destes para administrar aquilo que me foi dado. Eu grandiei aquilo que recebi e ao invés de três eu te entrego seis. Percebam o detalhe. O que o Senhor olha para o mestre e diz olha para o servo e diz é exatamente a mesma coisa. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo que já te é preparado. perceberam senhores para o que deu cinco ele falou a mesma coisa do que para aquele que deu três. Porque Deus não está questionando se ele te deu cinco ou se ele te deu três ou se ele te deu um. Porque quem dá não sou eu. Quem dá é ele. O que ele está questionando nessa noite é o que você está fazendo com aquilo que eu te dei. Para de olhar para o lado de perguntar e de questionar será que quem está do meu lado tem cinco ou possui três? Isso não cabe a mim e nem cabe a você. O que cabe a nós é administrar é progredir é grandear é trazer crescimento aquilo que Deus nos deu. e um dia olhar para o Senhor e dizer eu estou te devolvendo em dobro eu estou te devolvendo em dobro eu estou te devolvendo em dobro aquilo que tu me deste. não existe diferença entre obras e obras. Existe diferença entre aquele que faz e aquele que não faz. Esta é a única diferença. Ou eu faço para Deus ou eu não faço porque Deus não está questionando aquilo que você recebeu. Deus não está questionando aquilo que você tem nas suas mãos. Deus não está questionando aquilo que aos olhos do mundo é loucura. O único questionamento de Deus é o que você tem feito com aquilo que eu te entreguei. O que você tem feito com aquilo que eu te entreguei? O que você tem feito com aquilo que eu te entreguei? O que você tem feito com aquilo que eu te entreguei? Eu não estou dizendo para você que você tem que virar um super homem. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Isso aí que nem um louco fazendo coisas para Deus e tal, tal, tal. Eu faço tudo. Faço, 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 faço. Não é isso que eu estou dizendo. Por que super homens e super mulheres só existem no cinema? Na vida real isso não existe. Na vida real existem seres humanos limitados, falíveis, suscetíveis ao cansaço. É por isso que depois de dizer eu conheço as tuas obras, Jesus prossegue dizendo que mesmo tendo pouca força, guardaste, guardaste a minha palavra. Vocês entendem? Aquilo que eu estou entendendo? mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Porque Deus nunca vai exigir de você que você não se canse, que você não se fadigue, que as suas forças não se esgotem, que você não se sinta cansado, que você não olhe algumas vezes para Deus e diga, Senhor, está difícil. Deus nunca exigiu isso de ninguém. E também não está exigindo de você. porque Jesus está dizendo a essa igreja, mesmo tendo pouca, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que nós achamos que o segredo está na força que se tem. E aí você olha para alguém que sobe a um púlpito como este e é usado por Deus de uma maneira extraordinária e você tem a ilusão de que aquela pessoa é mais forte do que você. E alguns chegam a questionar e a dizer, se eu tivesse essa força, eu faria. se eu tivesse essa disposição, eu iria além. Se eu tivesse essa firmeza, eu iria. E aí você começa a idealizar no outro aquilo que você não é. Aquilo que você pensa que não tem. E você começa a dizer, eu não posso fazer para Deus. eu não posso fazer para Deus. Eu não posso fazer para Deus. Perceberam? O que se passa na cabeça de muitas pessoas, eu não tenho condições de fazer para Deus. Eu não tenho habilidades para fazer para Deus. Eu não tenho ferramentas para fazer algo para Deus. Isso é para os que são fortes, que são capacitados não para mim. E eu provo para você, eu provo para você, pela Bíblia Sagrada, que o segredo não está e nunca esteve na força daquele que faz. De maneira nenhuma. O segredo não está na força daquele que faz. Os senhores se lembram, aqueles que me ouvem se lembram. Em um dado momento, Jesus está com os seus discípulos e profere outra de suas parábolas e eu gosto das parábolas porque elas ilustram algo muito profundo com uma simplicidade muito grande. E Jesus reunido com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele profere a seguinte parábola e mais uma vez eu acredito que todos já conhecem. Jesus diz o reino dos céus o reino dos céus é semelhante a dez virgens. Já ouviram esta parábola? Dez virgens. segundo Agostinho de Ipona, teólogo do século 4, as dez virgens representam a totalidade da igreja de Cristo. Só que essas dez virgens estão separadas em dois grupos. Loucas e sábias ou prudentes. Só que entre loucos e prudentes na minha percepção existem grandes diferenças. Só que na colocação de Jesus entre loucos e prudentes só existe uma diferença. Percebam as semelhanças. As dez são mulheres. As dez são virgens. as dez possuem candeias. As dez possuem azeite. As dez esperam o noivo. E as dez tosquenejam, se cansam e adormecem pela demora da chegada do noivo. Perceberam, senhores? Dez mulheres, dez virgens, dez candeias, dez azeites, dez cansadas, tosquenejando e dormindo. O que faz com que cinco sejam loucas e cinco sejam prudentes? E aqui eu concluo porque eu também quero ser prudente com o horário. A única diferença é que para cinco o azeite cessa se acaba termina e para cinco o azeite continua. Segundo os ensinamentos de Jesus, candeias são obras que iluminam o mundo e mostram para ele que a igreja representa Cristo na terra. candeias são obras que se fazem em prol do reino de Deus. Só que candeia não funciona sozinha. Candeia só funciona com azeite. E azeite na Bíblia você pode querer enfeitar, mas se você for pela Bíblia, azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus. Então a diferença entre loucas e prudentes do Espírito Santo de Deus.